No Tinder, se conheceram no Tinder? Faz quanto tempo que se conheceram no Tinder? Fez um ano em fevereiro. Um ano em fevereiro? E a gente casou em fevereiro. Casaram em fevereiro mesmo? Casaram em fevereiro. Completou um ano, a gente casou. Quem te indicou o Tinder? Quem me indicou pra mim? Aí eu que já sabia. Muito bem. E o Vitório? Quem me apresentou no Tinder foi uma moça que trabalhava comigo em Peruíbe. Ela falou, o seu Vitório, você tem que entrar no Tinder. É, eu falei pra ela assim, eu tava sozinho e eu não tinha namorado, eu tenho vontade de arrumar uma. Aí eu falei pra ela assim, eu te dou 50 para você arrumar uma namorada pra mim. Opa! Aí ela? A Nana. Aí eu tava ali, daqui a pouco ela chegou e disse, olha, tem um... Tem uma velhinha que quer falar com você. Aí... Como foi o primeiro contato de vocês com o Tinder? Vocês entenderam rápido como funciona? Não, foi... Foi pra um lado gostou, pro outro não gostou? Não, vai. Posso eu falar? Pode. Eu comecei primeiro que ele. Foi assim. Ah, você tá no Tinder antes que ele? É, antes dele. Antes de pegar o Vitório. Isso. Antes de pegar o Vitório no Tinder. É isso. Vê uns outros match? Nossa, você quer que eu fale de você quanto? 42. 42. Verdade. 42? 42. 42, verdade. Obrigado. Aí eu comecei a contar, né? Aí, só que eu entrei em contato com muitos poucos, né? Comecei a entrar em contato, só que... Às vezes o papo não dava certo, o modo de agir também, eu... O pessoal pedia nudes? Aí eu fui deixando, né? Pedia nudes? Não queria eu também, queria só brincar também. Só queriam brincar? É, daí acontecia tudo isso. Tá bom, já já eu quero saber mais sobre o Tinder, tá? Agora eu quero falar Camarilda e Olivier. Ok. Olivier. É francês? Eu sou francês. Só que eu falo... Eu tenho facilidade pra falar línguas. Quando que você veio pro Brasil? Eu tinha 4 anos. 4 anos. É. Mas ele fala muitas línguas, fala 6, assim. Um monte de línguas. É, é, é. Inclusive, japonês. Japonês? É. Fala alguma coisa de japonês. Nihongo dekimashara. Ah, arigatou. Perguntei se você fala japonês. Aí eu falei o quê? Obrigado. Aí você fala... Obrigado? Mutsukashides. Mutsukashides é difícil. Mutsukashides. Não, e é não, né? E é não. É, e muitos caras... É difícil. Ok. Arigatou. Dô, mô. Qual é a história da Marilda de Olivier? É verdade que vocês ficaram 45 anos separados? É verdade. Como foi isso? Porque eu era atriz da TV Tupi e era casada com Braulio Pedroso, que escreveu Beto Rockefeller, que foi um grande sucesso de novela naquela época. O Beto Rockefeller é com... Tatá. Tatá. Com o Luiz Gustavo. Com o Luiz Gustavo. Exatamente. E aí eu fazia... Ah, você fez o Beto Rockefeller. É o Beto Rockefeller mesmo. Não é? E aí o Braulio escrevia lá os textos do Beto e eu entrei para a novela para falar as coisas, assim como um arauto dele, para falar as coisas que ele gostaria de estar lá dentro e falando. Ok. E aí meu personagem foi ótimo, se desenvolveu muito bem, foi divertido. E tudo que era totalmente moderno naquela época, hoje vocês vão achar uma bobagem, mas por exemplo, usar calça de couro, andar de motocicleta... Era um tabu. Tudo isso eu fazia. Ah, você era moderninha. Eu era moderna nos anos 60, era super moderninha. E aí foi até que um determinado momento convidaram o Olivier para dirigir o filme Beto Rockefeller. Que saiu o filme, é verdade. É verdade. Ah, o Olivier foi dirigir esse filme? O Olivier é sinestra, né? Eu produzi de dirigir. Aí a gente se conheceu na época desse entrosamento, porque para fazer o roteiro, quem fez foi o Braulo, o marido dela. E você junto. E eu era junto comigo. E eu era casada dela também. Você trabalhou com o marido dela? Só que começou um namoro, assim... Violento o nosso namoro, um amor que nasceu assim. Mas vocês eram casados na época? Éramos casados, mas a gente saiu fora. Vocês pularam a cerca? Pulamos. Você trabalhou com o marido dela e pulou a cerca com ela? Isso, bem sacana. E eu era muito amiga dela. Sacana? Sacana. É, sacana. Eu também, porque eu era muito amiga da Lenita. Você era amiga da esposa dele também? Claro. E... Né, gente? Ó, pode falar tudo porque eles já morreram, né? A gente tá falando porque o Braulio já faleceu, o Braulio é o pai dos meus filhos, tenho o maior respeito por ele. Inclusive, nossos parceiros na época eram tão fortes, quer dizer, o Braulio era um homem tão interessante e inteligente. E ele era um homem tão... que a Lenita pegou ele de volta e o Braulio me pegou de volta. Ou seja, vocês tiveram um caso durante o filme. Exato. Um caso... Não, o caso não foi só durante o filme não, durou um ano. Neto era tupi, né? Aí a Globo contrata o Braulio pra ir pro Rio. Eles mudaram pro Rio. Isso, porque daí o Braulio foi fazer mil... Vocês viram um amor proibido? Foram obrigados a se separar? Fomos obrigados, um amor proibido. Se separaram, ficaram quantos anos separados? 45. 45. E depois se encontraram com... É, porque aí é o seguinte, eu tinha um site pra pessoas idosas e ela tava... porque ela fazia serviço social no Rio pra... Eu sou psicanalista, deixa eu deixar claro pra vocês. Eu sou psicanalista e trabalhava pra uma comunidade de baixa renda. Ok. Aos sábados eu ia até Campo Grande, trabalhar lá com a criançada, com os homens e as mulheres que tinham necessidade, de apoio psicológico. Então eu ia pá, pá, pá. Bom, mais tarde, quando eu fico viúva, né, do outro marido já. Do outro? É, me separei do Braulio porque eu acho que a nossa relação foi forte demais, não dava pra esquecer. Aí a gente se separou, eu me casei com o Sérgio Machado e fiquei 39 anos casada com o Sérgio. Parêntese, o Sérgio Machado era meu amigo de adolescente a vida inteira. Meu Deus! Mas eu não sabia... Vira ou não? Você não fazia ideia? Nem ele, né? Que rolo! Não, a gente não fazia um rolo. É o destino? É o destino. É o destino? Aí quando o Sérgio morreu, eu digo assim, bom, agora que eu tenho 70 e poucos anos, eu quero trabalhar outra vez pra contribuir alguma coisa no social. Porque eu tenho meu consultório, minha clínica, eu atendo em casa até hoje bastante e tudo. E aí, nosso amigo aqui, trabalha... Ah, eu fui procurar, eu falei, vou trabalhar pros mais velhos, quero trabalhar pras pessoas mais velhas. E aí eu encontro num site, né, procurando num site... Era meu site. Era seu. Era de pessoas mais velhas. É o destino. E aí eu escrevia também, né? Então, eu tinha posto... Eu era dono, então eu tinha as fotos de quem escrevia. As fotos. E tinha a minha foto. Aí ela tá procurando, assim, e achou a minha foto. Aí eu vi o Olivier, falei assim, ah, é já, tinha lá o e-mail, escrevi pra ele. Aí ela mandou... Há quatro anos atrás. Pelo Facebook. A gente se reencontrou pelo Facebook. Olha aí.